Você já deve ter me ouvido falar que pra você ser admirado, reconhecido e notado por um mercado é importante que você crie conteúdos de valor. Inclusive é uma das estratégias do meu novo livro As Oito Estratégias Pra Ser Notável que você encontra nesse link aqui. E aí você me pergunta, o que é conteúdo de valor? Cara, eu vou começar dizendo o que não é conteúdo de valor. Conteúdo sem valor é aquele que a gente lê e continua sem entender. Que assistimos e chegamos no final sem nada que acrescente em nossa vida. Que depois de dedicarmos os nossos minutos e segundos não sentimos qualquer emoção. Conteúdo sem valor é aquele que esquecemos no minuto seguinte que topamos com ele. Olha, não existem pesquisas que comprovem o que eu vou dizer. Mas eu suponho que 99% dos conteúdos presentes na internet, e olhe lá, não tem nenhum valor. E isso é fantástico. Não, pera, claro que pra quem tá consumindo conteúdo, isso não é fantástico. Mas pra você que deseja ser notado e reconhecido pelo seu público, um panorama desses é uma ótima oportunidade pra você se destacar através do seu trabalho notável, sem a necessidade de altos investimentos em publicidade. Conteúdo de valor é toda informação que faça outra pessoa se transformar para melhor. E quando eu digo transformação, pode ser, por exemplo, uma pessoa que não sabia cozinhar e aprendeu graças a um vídeo seu. Isso é uma transformação de uma pessoa que nada sabia de cozinha para uma chefe. Um garoto que nada sabia sobre cosseno, seno e tangente, e graças ao seu conteúdo tirou 10 na prova de trigonometria. A transformação de um menino burro em um menino inteligente. A moça que sofre por uma decepção amorosa e graças a um texto escrito por você, conseguiu ver a luz que ela tanto queria e assim se reerguer. A transformação de uma moça desiludida em uma mulher de autoestima elevada. Um homem que teve um dia tenso e estressante no trabalho. E quando chegou em casa, triste e acabado, viu um vídeo seu de humor. E ele riu! Ele riu tanto que se transformou num homem sorridente. Pelo menos naquele momento. Quando você for produzir um conteúdo, seja em texto, áudio ou em vídeo, sempre tenha em mente o que devo fazer para que a pessoa que tiver contato com esse conteúdo saia melhor dele. Quando as pessoas perceberem isso, que quando chegam no final do seu conteúdo saem melhores do que quando chegaram, ah, moleque, aí você vai transformar o leitor em fã. E isso independe de resultados financeiros, se você teve lucro, a sua posição social, as suas experiências. Basta você criar um texto ou um vídeo que ajude alguém de alguma forma. E que realmente ajude. Esse é o pré-requisito. E eu espero que eu tenha lhe ajudado com esse vídeo. Se você gostou do assunto desse vídeo, então, baixe agora o livro que vai transformar você mesmo em seu maior diferencial no mercado dos iguais. As oito estratégias para ser notável. Faça o download gratuito, entrando nesse endereço ou clicando no link na descrição desse vídeo.